Que tipo de pessoa você quer ser? O que você quer construir? Quais são os seus objetivos? Uma pessoa determinada tem objetivos, ela sabe onde ela quer chegar, ela pode nem chegar onde ela quer, mas ela vai chegar em algum lugar. Determinação. Ele sabia o que ele queria da vida. Escuta aqui essa construção que eu vou fazer aqui para você, para você entender. Uma pessoa determinada para chegar em algum lugar. Eu vou repetir. Eu vou falar uma vez e vou repetir. Pensamento. Sonho. Visão. Ação. Hábitos. Caráter. Destino. Você tem que trafegar nisso aqui. Você tem mente e você pensa. Como você mente e tem pensa, você pode sonhar. Sua mente pode criar. Onde você quer chegar? Depois a visão é você coordenar o teu sonho. É encaixar o teu sonho dentro de um projeto. Depois é a ação. Depois são os hábitos. O que você vai praticar para chegar onde você quer? O caráter. Para você não conseguir o que você quer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Depois o destino. É o objetivo que você vai chegar. É onde você vai chegar. Essa é uma construção. Pensamento. Sonho. Visão. Ação. Hábitos. Caráter. E destino. Pode passar por isso como eu estou falando. Você pode não chegar onde você sonhou. Mas eu lhe garanto que você vai chegar em algum lugar maior do que você está hoje. E aí você faz uma pergunta. Pastor, onde é que se toma a decisão? E Daniel assentou no seu coração. Coração é a sede do pensamento, da inteligência e dos sentimentos. Provérbios 4, 23 diz. Sobretudo guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não se toma a decisão. Uma pessoa não é determinada porque ouviu que aquilo é bom. Porque outro fez e se deu bem. Porque um amigo meu conseguiu. Não, não, não. Nada disso. É o coração. Sede da inteligência, da vontade e dos sentimentos. É isso que tem que operar na sua decisão. E qual é o resultado de uma pessoa determinada? Qual é o resultado na vida de Daniel? Porque tudo na nossa vida tem resultado. Meu irmão, aprenda isso. Primeiro vem a causa. Depois a consequência. Causa. Depois o efeito. Sabe o que está acontecendo com a gente? É que nós queremos o efeito na frente da causa. A consequência na frente da causa. Nós queremos a ação de Deus para depois a gente agir. Ei, com Deus não é assim não. Primeiro você age. E depois Deus vai dar uma resposta à sua ação. Nós queremos Deus. Deus age. Porque se tu fizer a ação, eu vou fazer isso. Se tu fizer, eu vou fazer aquilo. Se tu fizer, eu vou por aqui. Se tu fizer, eu vou por ali. Nada disso. Tira o cavalo da chuva. Se você fizer, Deus vai agir. E quando? É que eu sou.